Olá, boa tarde! Hoje é quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura abre chamamento público para mototaxistas e motofretistas. Edição 2023 do Congresso da Juventude vai acontecer nesta sexta. E ainda, Mercado de Pulgas acontece no próximo domingo no Mercado Municipal. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes abriu chamamento público para credenciamento de autônomos e microempreendedores individuais, os MEIs, interessados em exercer atividades de mototaxi e motofrete em Uberlândia. O prazo de credenciamento segue até 29 de dezembro e a renovação da permissão será feita anualmente no mês de janeiro. A idade mínima para pleitear a condição de permissionário dos serviços de mototaxi e motofrete é 21 anos completos. Na atuação no setor de mototaxi, será permitido que o interessado indique um preposto para auxiliar na prestação de serviço. Além disso, o cadastro com informações do profissional e do veículo a ser utilizado é presencial e poderá ser feito até o dia 29 de dezembro, junto ao Núcleo de Serviços de Táxi e Transportes Diversos, na Rua Martinésia, número 245 no centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta, do meio-dia às cinco da tarde. Também estão entre os requisitos possuir habilitação na categoria A, há pelo menos dois anos, ter curso especializado do Conselho Nacional de Trânsito, usar colete de segurança e capacete contendo dispositivo retroreflexivo e apresentar carteira de identidade. Quanto ao veículo cadastrado, poderá ser do tipo motocicleta, motoneta ou triciclo. Além disso, deve possuir motor de potência mínima de 125 cilindradas e máxima de 300 cilindradas. Outra exigência é que possua no máximo cinco anos de vida útil contados da data de fabricação, tendo comprovado o perfeito estado de conservação, segurança e funcionamento com documentação completa e atualizada. Demais exigências estão dispostas no edital. Edição 2023 do Congresso da Juventude vai acontecer nesta sexta. Com mais de 4.500 inscritos, com idade entre 14 e 29 anos, a décima edição do Congresso da Juventude acontece nesta sexta-feira na Arena Sabiazinho. Durante seis horas, os participantes acompanharão palestras, debates e diversas atividades organizadas pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Secretaria Municipal da Juventude. Entre os destaques estão o apresentador de TV, produtor de audiovisual e empresário Conrad Dantas, mais conhecido como Kondzilla, e o psicólogo, professor e consultor em Educação e Desenvolvimento Humano, Rossandro Klingey. Esportes eletrônicos, mercado de trabalho, inteligência artificial e influência das redes sociais são alguns dos temas que serão abordados no evento, que tem o objetivo de ouvir dos jovens demandas que podem ser transformadas em políticas públicas. A programação ainda conta com tendas temáticas. O Congresso começa às sete da manhã. Vamos agora a um breve intervalo e na volta tem giro de notícias. Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui é o Mestre Fabinho, soldado do marinheiro de São Benedito, lá do bairro Tibério. Viemos aqui convidar todos vocês, não só da cidade de Uberlândia, mas da região para participar da maior festa de congado do Brasil, da Irmandade Nossa Senhora do Lusário, aqui no centro da cidade, dia 8 e 9 de outubro, a partir das 8 horas da manhã até as 22 horas. Aguardamos a presença de cada um de vocês, louvando a Nossa Senhora do Lusário e São Benedito. Um grande axé! A tradicional feira de antiguidades e colecionismo promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está de volta em sua terceira edição do ano neste domingo. O Mercado de Pulgas irá acontecer no Mercado Municipal entre 10 da manhã e 4 da tarde, com mais de 20 expositores previamente selecionados via processo de inscrição aberto em fevereiro, a feira terá exposição, venda e troca de objetos antigos e raros, como moedas, cédulas, louças, tratarias, livros, vinis, dentre outros. Não perca! A Prefeitura de Uberlândia iniciou o serviço de revitalização do mundo da criança no Parque do Sabiá. As melhorias, executadas pela HHD Elétrica Comércio LTDA, contratada por meio de pregão eletrônico, contemplam restauração e pintura de quase 100 brinquedos e outros equipamentos, inclusive os painéis, com investimento de R$ 34,5 mil e recursos próprios. A pintura dos painéis centrais com cores variadas já foi concluída e em breve será iniciada a restauração de mesas e bancos. Recentemente, o Mundo da Criança recebeu outras importantes melhorias, como a construção do quiosque de convivência e 22 bancos de estrutura metálica. O local é utilizado por pais e responsáveis enquanto as crianças brincam no parque infantil. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Janotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.